Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Ministério da Defesa em Brasília entrevista coletiva do ministro Raul Jungmann. Ele deve apresentar as principais realizações da pasta ao longo deste ano. Vamos acompanhar. Em seguida nós vamos fazer um balanço que será feito apoiando-se num powerpoint. Nós tiramos cópia para distribuir, pessoal. Então a ideia é de que a gente distribua, imprima e distribua o material para as senhoras e senhores e no final a gente abre para a pergunta para que os senhores queiram perguntar, tirar dúvidas, fazer observações. Ok? Estamos prontos para o vídeo? Então vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É weissistuc Cafe gel gentil A CIDADE NO BRASIL 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 TANTO O FINANCIAMENTO DO CLESTER DE DEFESA E SEGURANÇA BRASILI dessa A CIDADE NO BRASIL 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 E a defesa não fazia parte disso. É uma conquista institucional da maior relevância que a defesa agora passa a fazer parte, com os demais ministérios, sob a coordenação da Casa Civil, da política de exportação e importação. Isso porque a base industrial de defesa, segundo dados da FIP, de 2014, representa 3,7 do produto interno bruto do Brasil. 3,7 do produto interno bruto do Brasil está relacionado ao cluster de defesa e segurança. Além dos aspectos outros aqui já citados, a defesa e segurança emprega diretamente, perdão, a base industrial de defesa emprega diretamente aproximadamente 60, 70 mil brasileiros e dá empregos indiretamente a 240 mil. Motivo pelo qual ela tem uma grande importância, inclusive porque a exportação de produtos de defesa é algo que faz parte da nossa pauta. Nós conseguimos também conquistas importantes no que diz respeito ao Fundo Nacional, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o Fundo do Centro-Oeste, o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Eles passaram, todos eles, a colocar a indústria de defesa, a indústria estratégica de defesa, como itens que são financiáveis exatamente por esses fundos. Então, tanto no Nordeste como no Centro-Oeste, e em breve nós esperamos fazê-lo no Norte, nós pudemos ter exatamente empresas estratégicas de defesa financiadas por esses fundos. A abertura do mercado de munições. Aproximadamente há alguma coisa como 80 anos, talvez, nós não tínhamos a instalação de empresas estrangeiras exatamente no mercado de munições e, evidentemente, subsequentemente também de armamentos. Isso teve um sentido, na verdade, a origem disso remonta a Getúlio, Revolução Constitucionalista de 1932, quando se cria o Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército. Os senhores sabem que comércio de armas, produção de armas, clubes de tiro, esporte, blindagem, etc., munições e armamentos, eles estão exatamente sobre a guarda dessa área do Exército Brasileiro. E, por uma questão de compreensão de segurança nacional, se evitava que empresas estrangeiras se estabelecessem aqui. Mas isso hoje já não faz sentido, na medida em que empresas brasileiras estão, por exemplo, uma das duas fábricas que trabalham, que vendem munições para o Exército Alemão, é uma subsidiária de uma empresa brasileira. E isso também porque implica numa competição, numa competitividade que nós precisamos ter aqui. O fechamento, o monopólio, ele não ajuda a melhoria ao desenvolvimento tecnológico. A competitividade é um fator que nós precisamos trazer para melhorar os nossos produtos em termos de defesa, particularmente no que toca a munições e armamentos. Então, foi instalada, está se instalando a HUAG, que é uma empresa de munição de alta precisão, no Brasil, no decorrer de 2018. A capitalização da EGEPROM. Nós temos muito orgulho desse item aí. Por quê? Porque nós, quando chegamos aqui, nos encontramos numa situação em que nós tínhamos um quadro, em que a esquadra, a esquadra brasileira, estava num processo avançado de envelhecimento. E o Brasil tem 7.400 quilômetros de costa. Tem 4 milhões e meio de águas jurisdicionais. Eu estou falando apenas em termos de mar, sem esquecer que nós temos as obrigações referentes a toda a bacia amazônica. Nós temos uma flotilha fluvial que também é importantíssima em termos de fronteiras, em termos de fiscalização, de atendimento médico, e que seja, em toda a área amazônica. Pois bem, então a nossa esquadra, ela estava num processo de envelhecimento acelerado. Só para dar uma ideia, nós temos aproximadamente 260 plataformas de petróleo e pré-sal. E isso, a defesa disso, é feita pela maninha brasileira. Então nós precisávamos, com urgência, de uma modernização da nossa esquadra. Só que com a aprovação do teto de gastos, isso evidentemente ficou difícil. Então havia uma necessidade urgente de que nós iniciássemos um processo de construção de pelo menos quatro corvetas. Isso representando um pacote de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. O navio é uma coisa cara, a marinha é de fato. Em qualquer lugar do mundo não é algo barato. Pois bem, nós então sentamos para discutir e encontramos um caminho. Que caminho foi esse? A Engeprom, que é uma empresa pública que faz parte da marinha, ela não é dependente do Tesouro Nacional. Ou seja, ela não recebe recursos do Tesouro Nacional. Então, pela lei do teto de gastos, ela fica fora exatamente da questão do limite do teto de gastos. Esse foi o primeiro passo e o reconhecimento pelas equipes do planejamento da fazenda, de que esse era um caminho que nós poderíamos, digamos, trilhar. O segundo momento foi obter o ok para uma capitalização da Engeprom, que pudesse propiciar então a contratação da construção dessas corvetas. O que foi feito com a utilização de royalties do petróleo devidos à marinha brasileira. Então, depois de longas negociações, isso nunca é fácil, com a área econômica, isso foi aprovado. E na semana passada, no Rio de Janeiro, foi feito o Request for Proposal, ou seja, o chamamento para que empresas apresentassem, a partir de um termo de referência da marinha, propostas para a construção de quatro corvetas. E isso, de fato, é muito importante em termos de modernização da nossa esquadra. Provavelmente, no meiado do próximo ano, nós vamos ter o resultado desse certame e, então, iniciar-se-á exatamente a construção das corvetas. Lembrando que todas elas terão que ser construídas no Brasil. Independente de 21 estaleiros de 15 países se apresentarem, mas elas vão ter que ser construídas no Brasil, tenham eles estaleiros aqui ou façam parcerias com estaleiros brasileiros e também com requisitos em termos de nacionalização. E, além disso, o navio-patrulha. Nós estamos em negociação, finalizando com o Ministério do Transporte, a construção de navios-patrulhas de 500 toneladas, que também é algo importante. Vamos adiante. Ah, diálogos de indústria de defesa. Dentro de um contexto mais amplo, que eu vou abordar daqui a pouco, o chamado diplomacia de defesa, nós iniciamos diálogos com países, onde eles vinham com empresários para cá e nós discutíamos regulamentação, nichos, certificação, mercados e, vice-versa, nós também íamos lá com empresários daqui. Nós fizemos isso com os Estados Unidos, tivemos um diálogo aqui, tivemos um diálogo nos Estados Unidos, fizemos isso com Portugal, fizemos isso com México, ficamos isso com Colômbia e assim por diante. Isso representando um contexto daquilo que nós poderíamos, uma intersecção entre diplomacia e defesa e, evidentemente, promoção comercial, que é extremamente importante para uma base industrial de defesa. E por que isso? A participação que tem que se ter. Porque vocês nunca vão ver uma empresa privada comprar uma corveta, uma fragata, um tanque ou um avião de caça, por exemplo, ou de guerra. Isso são compras que são feitas de país a país. Só que quem produz são as empresas nacionais. E como isso implica investimento em escala, é muito importante que se faça essa promoção e esse diálogo para que caminhe bem a nossa base industrial de defesa. Projetos estratégicos. Apenas citar o projeto HXBR, a compra que nós fizemos e que estão sendo produzidas aqui no Brasil pela L-Bras de 50 helicópteros. Esse projeto caminha regularmente, em que pese que, com algumas restrições em termos orçamentários, nós tivemos que, essa entrega, jogá-las mais para frente. Mas nós estamos continuando esse projeto que significa o aparelhamento das forças, já que esses helicópteros serão distribuídos entre as três forças. Programa de Desenvolvimento do Submarino, o PROSUB. É um belíssimo programa. Eu gostaria muito de levá-los a todos, até Itaguaí, para conhecer o fato de que o Brasil, ele construiu uma fábrica de submarinos. Então, o Brasil hoje é um dos oito países do mundo que produz submarinos diesel elétrico. É de uma imensa complexidade. Para vocês terem uma ideia, um submarino desse tem um custo de mercado hoje de aproximadamente 600 milhões de euros. Lembrando que a frota de submarinos é simplesmente decisiva em termos de dissuasão a respeito de negar acesso ao mar a qualquer outro país e, evidentemente, qualquer ameaça que venha a partir do Atlântico. Lembrando que o Atlântico, particularmente o Atlântico Sul, é por onde flui 95%, 96% das exportações e exportações brasileiras. Ou seja, o mar, o Atlântico Sul, é absolutamente estratégico em termos de Brasil. Não falo aqui estratégico apenas em termos militares. Eu estou falando em termos comerciais, em termos de desenvolvimento, em termos de exportação e de importação. Então, esses quatro submarinos, eles são da maior importância e já o primeiro deverá estar sendo entregue em junho e julho. Nós teremos o primeiro dele sendo lançado ao mar. Temos também o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que já tem 600 quilômetros ali na área de Dourados e foi aprovado uma segunda fase do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras de mais 2.100 quilômetros. Esse Sistema Integrado, ele ambiciona alcançar os 17 mil quilômetros quadrados de fronteira que o Brasil tem. Isso quer dizer que o Brasil é a terceira maior fronteira do mundo. Nós temos 10 países que fazem fronteira conosco, dos quais, infelizmente, 4 desses países são grandes produtores de drogas. Então, esse é um projeto essencial para duas questões. A questão da defesa nacional, que está sempre relacionada às fronteiras, e a questão da segurança que nós vivemos nas nossas metrópoles e cidades. Nesse sentido, nós estamos propondo que o CISFROM passe a ser um empreendimento não apenas do Brasil, mas de países fronteiriços que queiram trabalhar conosco. Ou seja, construir um CISFROM que atenda aos nossos vizinhos e atenda também a nós. Nós estamos trabalhando nesse sentido, nesse momento, inclusive há uma reunião prevista para janeiro com a Argentina, para tratar disso. A nova família de blindados guarani, que são blindados sob rodas, que nós estamos produzindo. O KC-390, que é o cargueiro nacional, um belíssimo produto, que já tem, inclusive, uma compra firme, pelo menos de Portugal, de seis aeronaves. Um investimento fantástico em termos de tecnologia desenvolvido pela Embraer. E é essencial para o Brasil. Um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ele tem que ter forças espalhadas por todo o território nacional. Mas se você precisa concentrar forças, ou seja por uma questão de defesa, seja uma questão de defesa civil, seja por que for, você tem que ter um instrumento rápido de concentrar essas forças. E o KC-390, ao meu juízo, e não apenas meu, é hoje o melhor cargueiro de transporte de tropas do mundo. E isso vai ficar, em breve, comprovado. Até porque o cargueiro tático padrão, que era o Hércules, ele se encontra já num processo, apesar de modernização, mas não tem as qualidades que tem o KC-390. E aeronáutica, o seu projeto F-2, que os senhores conhecem muito bem, que é o Gripe-NG, NG de New Generation, no caso, que teve o primeiro protótipo que voou no primeiro semestre desse ano. Eu estava lá em Estocolmo, quando esse projeto voou. São 36 aeronaves, 5 serão produzidas lá, aliás, 5. 5 serão produzidas lá, restantes serão produzidas aqui. É um projeto conjunto entre a Embraer e a Saab. E também é fundamental em termos de defesa do território nacional. Vamos adiante. Operações de paz. Nós encerramos esse ano 13 anos de presença no Haiti. 13 anos que grangearam, como poucas ações, prestígio, reconhecimento e conceito para as Forças Armadas Brasileiras. O Brasil cresceu em termos internacionais e, sobretudo, junto à Organização das Nações Unidas, enormemente fruto desse trabalho que aí foi desenvolvido. Quando nós chegamos há 13 anos atrás, o Haiti via praticamente uma situação de guerra civil. E nós coordenamos, o que também é raro, durante 13 anos essa força. Por aí, passaram aproximadamente 37.500 militares. Militares que se qualificaram, militares que ganjearam o apoio da população haitiana. O brasileiro é conhecido como bombagai, ou seja, como gente boa na língua deles. E eu vi, quando estive em Vancouver, foi realizado um mês pouco atrás, uma grande conferência das Nações Unidas sobre missão de paz. E eu vi do próprio Lacroix, que vem a ser o coordenador do DPKO, que é exatamente o Peace Keepers da ONU, de que o Brasil tinha realmente alcançado um status de profissionalismo e de competência reconhecido por eles. Eu vi também, no número 2, do mesmo DPKO, que o Brasil, durante 13 anos, não teve uma acusação, por exemplo, de abuso. O que é muito raro, em termos de um período tão longo, e considerando as forças que por lá passaram. Ou seja, isso é um ativo internacional que o Brasil tem hoje. O Brasil como provedor de paz, e o Brasil também como um país que tem responsabilidade, com estabilidade e com paz globais, e vem exercendo isso com muito profissionalismo. Nós estamos no sexto ano em que nós coordenamos a Força de Paz, a única Força de Paz marítima do mundo, que está nas águas do Líbano, que está exatamente nas mãos, é a Unifil, que está na mão da Marinha Brasileira. E assim deve também continuar pela excelência do seu trabalho. Bom, reconhecimento internacional com o mantedor de paz. Como o senhor sabe, nós estamos em negociação com a ONU para uma nova missão de paz. E nós estamos discutindo isso com o Ministério das Relações Exteriores para levar o senhor presidente da República, ele entendendo que deve ir adiante, ser levado ao Congresso Nacional, que é a última palavra que diz respeito nesse tipo de assunto pela Constituição. Satélite Geoestacionário de Defesa de Comunicações Estratégicas. É o primeiro satélite totalmente sob controle brasileiro. O projeto custou R$ 2,7 bilhões, e que tem dois grandes benefícios. Em primeiro lugar, soberania nacional, porque a chamada Banda X, que é a banda militar por excelência, mas também a Banda K, que é a comercial, elas têm uma criptografia verde e amarela. Então, isso significa um grande avanço em termos de segurança das nossas comunicações estratégicas. Mas também tem um outro grande benefício, que é acabar com o apartheid. Com o tempo, acabar com o chamado apartheid digital brasileiro, porque esse satélite tem a capacidade de levar a banda larga a todos os brasileiros e brasileiras. Antes, nós tínhamos vazios, por ser renda baixa, não ter interesse, então era difícil isso. Mas com o SGDC, que já se encontra em funcionamento, e não na sua plenitude, mas ele, de fato, vai alcançar essas duas conquistas. Vamos adiante? Bom, vamos adiante. Segurança pública. Chegamos aqui num tema que converge, que chama muitíssimo a atenção. Eu, inclusive, me vejo muitas vezes, quando vou dar uma entrevista, como, aliás, vai acontecer hoje aqui, as perguntas são muito menos para a defesa, mas muito mais voltadas para a segurança pública. E isso é algo que preocupa, porque eu costumo dizer e repito que nós não vamos resolver o nosso problema da segurança na defesa. Nós não vamos. A defesa pode auxiliar, a defesa pode apoiar. Hoje, aliás, há uma grande matéria chamada de Capa do Globo, que depois eu gostaria de fazer alguns comentários, a respeito do papel das Forças Armadas no Rio de Janeiro. E, na verdade, nós auxiliamos em situações extraordinárias, conforme a Constituição. Mas vamos a algumas informações. Nós realizamos todas essas operações só no ano de 2017. Operação Potiguar II, porque já tinha uma primeira, que foi no ano anterior. A Capixaba, que talvez tenha sido a mais dramática, com o acortelamento, na verdade, um motim das forças policiais em Vitória. Operação Carioca, que foi a primeira que nós fizemos lá no Rio de Janeiro. Esplanada de Brasília, foi quando houve a votação aqui, se eu não me engano, foi da Previdência, qual era o que estava? Era o teto. Um deles. Em que houve o emprego das Forças Armadas aqui, o que gerou muito ruído, se esquecendo que a GLO já foi aplicada em situações semelhantes por governos anteriores. Na verdade, era uma exigência, porque era um quebra-quebra, e colocando a vida de pessoas aqui na Esplanada em risco. Apoio ao Programa Nacional de Segurança Pública, Rio de Janeiro, que é o que nós temos aí. Realizamos lá operações de inteligência conjuntas. As chamadas operações furacão são as fases. Foram 15 fases e o emprego de 31 mil homens. Quando eu digo 31 mil homens, é 31 mil homens de uma vez. Somando, todas essas fases foram empregados 31 mil homens e mulheres envolvidos, militares. Operações nas faixas de fronteiras, aqui já referidas, e operação em varredura de presídios, que a gente vai dar uma detalhadazinha mais lá na frente. Como esse tema deve motivar uma série de questionamentos, continua, como é que vai ser, etc. Vamos passar adiante, que a gente vai ter tempo de conversar um pouco mais. Operação varredura. Vejam aí aonde foi... Pode colocar todos os estados, uma vez. Veja aí aonde... Não, volta um pouco. Não tão rápido. Mas, basicamente, vocês vejam que, novos fora o Rio Grande do Norte, praticamente, o Centro-Oeste e o Norte foram aqueles que mais demandaram operações de varreduras. Agora, vamos aos números. Vamos lá. No total, essas unidades todas que os senhores viram, somando, nós tínhamos, digamos assim, um público de quase 23 mil detentos. O que que o efetivo empregado, de novo, somando os efetivos cumulativamente, 11 mil e 21 foram efetivos militares empregados nessas operações de varreduras. Agora, muita atenção para esse próximo item, que é armas e objetos perfurantes. 10 mil, quase 11 mil armas foram encontradas. O que quer dizer uma proporção de, praticamente, uma arma para cada dois detentos. Como diz o ditado, queres um epitafio? Olha a tua volta. O fato de que o sistema prisional brasileiro admita que um em cada dois detentos está armado, dá para tirar algumas conclusões daí. Em primeiro lugar, a dimensão humana, trágica, das revoltas e o que é que acontece aí dentro. É algo que, de fato, é algo que é preciso chamar atenção para isso. Em segundo lugar, como é que isto foi parar aí dentro? Como é que isso foi parar aí dentro, dentro do sistema prisional? A gente chega a pensar se não existe, enfim, algum tipo de leniência, algum tipo de acordo entre sistemas prisionais dos estados e aqueles que estão presos aí dentro. Porque não é só isso, gente. Aqui a gente fez uma grande síntese. Tem lá os chips e tal, etc., drogas e afins. Mas aí você encontra tudo. Você encontra televisor, você encontra freezer, você encontra churrasqueira, o que vocês imaginarem vocês vão encontrar aí dentro. Parece haver uma espécie de acordo táctico. Não aperta a gente aqui que a gente não cria problema lá. E se isso continuar, o que vai acontecer? Um dos mais graves problemas da segurança pública no Brasil é que o crime, sobretudo o grande crime, digamos assim, preso, e preso há bastante tempo, continua mandando nas ruas. Ou seja, o crime organizado que está preso continua tendo poder, continua tendo mando, continua tendo as suas ordens cumpridas. E isso tem a ver com o problema de comunicação. Coisas como visitas íntimas, encontros com seus advogados, que já gerou uma polêmica com a AB. encontro entre, enfim, terceiros e presos que não são registrados, que não são registrados, eles, na verdade, significam um fluxo de informação que faz com que os grandes criminosos, eles continuem tendo comando na rua. E isso tem que ser enfrentado, legislativamente, mas também em termos executivos. Só para lembrar os senhores, três bandidos, o NEM, o Marcinho VP e o Beira Mar. Tem 37 advogados. O que é que os senhores acham? 37 advogados que vão até esses presídios, que têm as suas passagens pagas, que têm as suas diárias pagas e que, evidentemente, têm uma relação aí que não é apenas entre cliente e advogado. e advogado. Não é isso? Para ter uma ideia, o GAECO já colocou na cadeia só em São Paulo, relativamente ao PCC, mais de 60 advogados. Isso não significa nem de longe criminalizar advogados. Não é nada disso. Mas, como eu disse, o senhor presidente do AB, presidente, nós temos um problema aqui e nós temos que procurar maneiras de resolver isso. Para nós, é o parlatório e o registro das conversas. Não tem que registrar nada que implique na defesa, ou seja, naquilo que é pretérito daquele bandido. Mas, o que for para frente, o que significa articulações de crimes a fazer o acontecer, isso não pode. Isso não deve continuar. Senão, fica muito difícil combater esse problema da criminalidade, porque essa criminalidade, senhores, não tenho dúvida, coloca em risco a sociedade, as instituições, a democracia. Não tenho nenhuma sombra de dúvida disso. E o crime, também vamos ver na frente, ele se transnacionalizou de uma maneira tal e ele adquiriu tal capacidade de enfrentamento do próprio Estado, que esse é um tema urgente a ser enfrentado. Presídio Vistoriados, 31, Bela de Abra, está ali, 2.11 é o que vocês têm. Vamos lá? Faixa de fronteira. Nós realizamos, ao longo desse ano, praticamente, uma operação a cada quatro dias. Foram 88 operações. E o general Nardi, que aqui é chefe adjunto do Estado, maior conjunto nas forças, me dizia que outras operações, elas não foram aí devidamente computadas. Então, a nossa atuação nas fronteiras, elas não têm sofrido descontinuidade. Só que o desafio, ele é realmente do tamanho dos nossos 17 mil quilômetros. Eu costumo sempre lembrar, bom, mas afinal, o que é que são 17 mil quilômetros? Você pega um avião em São Paulo, em linha reta, sobrevoa o Oceano Atlântico, sobrevoa o continente africano, sobrevoa o Oceano Índico, passa por cima da Malásia, passa por cima do Mar do Japão e chega no Japão. São as nossas fronteiras, das quais 9 mil quilômetros, floresta e água, água e floresta, basicamente. E lembrando que a calha do Amazonas, ela é uma calha de penetração, ou seja, os afluentes vêm, os rios afluentes vêm de países limítrofes e eles correm em direção ao delta do Amazonas. Então, são caminhos, milhares de caminhos que você tem por onde essas drogas podem passar. Não é uma tarefa efetivamente fácil, que também não pode ser só responsabilidade, nem é o caso na Constituição das Forças Armadas. É preciso integração e, sobretudo, é preciso articulação com os demais países. Ninguém vai resolver. se o crime no Brasil, primeiro, se nacionalizou e, segundo, se transnacionalizou, não tem nenhuma saída que não seja cooperação. Você não vai resolver esse problema aqui dentro só. Por melhor, se pode melhorar muito, tem muito, sem dúvida, a fazê-lo. Mas ou você estabelece marcos legais e institucionais de cooperação com esses países ou não é possível efetivamente dar conta disso, por mais que se tenha trabalhado. A Operação Osteo foi uma operação brilhante desenvolvida pela nossa Força Aérea utilizando radares, radares móveis, vans e satélites que estabeleceu corredores eletrônicos por onde toda qualquer aeronave que entrava e saía, sobretudo de Paraguai e Bolívia, teria que passar por esse corredor. E a aeronave que não se identificava era imediatamente avisada, se não, levantava voo um super tucano e obrigava a descer. Você se lembra que pelo menos duas aeronaves caíram com grande quantidade de drogas por esse trabalho que foi feito pela Operação Osteo. Vamos adiante? Defesa civil é outro papel que nós cumprimos pela Constituição. Inundações no Amapá, no Acre, em Pernambuco, em Alagoas e no Rio Grande do Sul nós tivemos presente obstrução de estradas 213, é isso? BR163, sobretudo, e outras margens em que nós trabalhamos. um vendaval em Santa Catarina, um incêndio na Chapada dos Veadeiros que os senhores reportaram aqui e que teve também a participação essencial de um Hércules equipado com tanques que tem a capacidade de lançar 12 toneladas de água por cada uma das suas passagens e que também foi importante nesse sentido. Vamos adiante? Carro-pipa e semiárido. O Brasil tem possivelmente o maior programa de distribuição de águas do mundo e isso é feito pelo Exército Brasileiro. Esse é um trabalho que leva água de seis anos que o Nordeste vive numa situação de seca e quem faz isso é o Exército Brasileiro. Isso implica em 4 milhões de nordestinos, 79 mil cisternas, 8 mil carros-pipas em 853 municípios. Além disso, nós realizamos perfurações de poços artesianos. segundo me dizia ainda há pouco o comandante militar do Nordeste, o general Moura, só nesse ano foram 579 perfurações, sendo que dessas, 306 se encontrou água. Então, esse é também um trabalho que é feito pelas Forças Armadas e que eu, como nordestino, gostaria de acrescentar que tem um papel político fundamental. A indústria da seca sempre foi uma chaga no Nordeste. A frase, inclusive, de coronéis nordestinos dizendo, meu Deus, ano de eleição, tomara que tenha uma seca, que é a possibilidade de trocar a necessidade e a carência pela consciência do nordestino. Através de água, através de, por exemplo, cestas básicas. E isso foi cortado. Para os senhores terem uma ideia, todos esses caminhões que estão aí, eles só vão a fontes certificadas, todos eles têm GPS, ou seja, se acompanha a trajeto dele inteiro, onde eles estão e para onde vão. E quem é que atesta o recebimento? A dona de casa. Igual uma maquininha dessa de passar cartão, quando a cisterna dela é cheia, ela passa o cartão dizendo que recebeu. E aí daquele que sair fora de qualquer regra dessa, que ele será punido. Outra coisa, todos esses carros que estão aí é para o sorteio. Ou seja, perdão, é uma chamada pública para participar disso. Então, essa também é uma ação humanitária extremamente importante. Vamos adiante. Transporte de órgãos. O senhor sabe que tem um decreto presidencial de junho de 2016. Agora vejam o resultado disso. Foram transportados 419 órgãos em 334 voos. Hoje, o Brasil é um dos dois países no mundo que mais realiza operações e que são feitas pela Força Aérea Brasileira. Salvando vidas e, sem sombra de dúvida, prestando um serviço indestimável aos brasileiros e brasileiras. Agora aqui, um detalhe curioso. O município que mais oferta órgãos, que disponibiliza órgãos para esse programa fica no meu estado, Petrolina. Se vocês encontrarem a razão disso, se isso for considerado uma boa pauta, eu gostaria de saber qual a razão. Mas Petrolina é campeã em termos de oferta de órgãos para transporte. Assistência humanitária internacional. Nós participamos no Peru em inundações, no Chile em centros florestais, inclusive com a participação de dois Hércules, que foi agradecido pela própria Bachelet. No Caribe, o caso do furacão. Nós tivemos lá no México, o terremoto, também estava presente. A Argentina, a busca do submarino Aras Han Juan. Nós disponibilizamos quatro navios para ajudar nessas buscas que, infelizmente, foram infrutíferas. Vamos adiante? Diplomacia de defesa. O Brasil tem a maior rede de relações internacionais do Brasil. Óbvio, está no Ministério das Relações Exteriores. Mas o que pouca gente sabe é que a segunda maior rede de representação no exterior são os nossos adidos militares. Nós estamos alguma coisa próxima de quase 65 países nós temos participação. Inclusive, quero aqui dizer que, pela primeira vez que se tem notícia, nós já fizemos quatro reuniões com o Ministério de Relações Exteriores do mais alto nível. Chanceler de um lado, Ministro da Defesa do outro e suas equipes para exatamente convergir relações exteriores, defesa e, evidentemente, promoção comercial, que é de importância nossa. Então, nós tivemos o acordo de salvaguarda tecnológico, isso aí remete exatamente ao Cântara. Nós estamos retomando a Alcântara, que está praticamente paralisado desde 2001. Paralisado, não lançamento. Existem lançamentos suborbitais que estão sendo feitos lá. Como vocês sabem, a Alcântara é algo absolutamente estratégico, é o melhor centro de lançamento em termos geográficos do mundo, apenas a dois graus do Equador. Isso significa, em termos técnicos, que você pode ter uma economia de combustível de até 30%. Agora, imagine você ter um negócio onde você tem uma vantagem em termos de preço que é de ser 30% mais barato do que os demais. Isso está parado. Está totalmente montado, pronto e está parado. Por quê? Porque em 2001, esse processo de acordo de salvaguarda com os Estados Unidos foi bloqueado, politicamente, dentro do Congresso Nacional e, desde então, se parou com tudo isso. Se vocês terem uma ideia, o mercado de microsatélites, nanossatélites e de satélites convencionais, ele representa algumas centenas de bilhões de dólares no mundo afora. E nós estamos fora disso, com o melhor centro de lançamento do mundo, totalmente montado. Isso não podia prosseguir. Então, nós retiramos o projeto que lá estava, refizemos esse projeto, estamos renegociando ele com os Estados Unidos, mas dentro da nossa ótica, não é interesse nacional entregar à Alcântara a exploração comercial de apenas um país. Nós achamos que outros países devem participar. Durante o governo Fernando Henrique, era os Estados Unidos. Durante o governo Lula e Dilma, que terminou se transformando, infelizmente, num desastre, há o convênio com a Ucrânia. Nós não. Eu já mantenho negociações com China, com Rússia, com França, Israel tem interesse e o próprio Brasil. através da Embraer, que também está interessado. Então, Alcântara não será exclusivamente de nenhum país. Não é certo? Nenhum país. A ideia é que a gente possa explorar essas possibilidades que podem render de 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e meio de dólares. Só para dar uma ideia, o satélite que nós lançamos em Corru, aquele satélite, o nosso satélite, o lançamento dele custou 125 milhões de dólares. Um satélite, tinha um segundo naquele foguete que era coreano, que era menor. Imagine os dois juntos. Deve ter dado 200 milhões de dólares. Um lançamento. E nós estamos fora desse mercado, não faz sentido a gente permanecer aí. A criação de uma autoridade sul-americana de segurança. Como eu prometi, eu vou voltar ao tema segurança. Por quê? Porque não há solução para a segurança, a grande criminalidade, sobretudo, dentro do espaço nacional. O crime se transnacionalizou. As estatísticas do GAECO apontam de pelo menos 97 membros do PCC, isso em 2014, perdão, em 2016, presos no Paraguai. Então, não há como dentro do espaço nacional você resolver. E nós não temos nenhuma instituição dentro da América do Sul que congregue os governos em torno de segurança. Então, a nossa proposta, e quando eu estive em Vancouver, quando eu almocei com a Argentina, com o México, com o Guatemala, com o Uruguai, por exemplo, é criar uma iniciativa sul-americana de segurança. O que seria essa iniciativa? É você discutir as leis nos nossos países, é você discutir cooperação, é você discutir inteligência e integração de inteligência, coisas que nós já vimos fazendo em termos de reuniões bilaterais. Na verdade, o que eu gostaria mesmo seria termos uma autoridade sul-americana a nível presidencial para discutir políticas conjuntas. Mas, os aqueles que são mais vividos em diplomacia propõem que se comece com a iniciativa e que depois se avance nesse nível. Nós vamos ter uma primeira reunião, espero eu, ainda em janeiro, com países do Mercosul para começar essa discussão a respeito disso. Participei da quarta conferência internacional de segurança em Moscou, na Rússia, onde fizemos defesa de paz, desnuclearização, etc. Reunião ministerial de defesa nas Nações Unidas, em Vancouver, que eu já citei, e reuniões bilaterais. Nós fizemos reuniões com Colômbia duas vezes, com México, Portugal, Bolívia, Peru, Chile, Paraguai, e todos esses outros que estão aí. Recentemente, eu estive, inclusive, no Oriente Médio. Foi uma viagem extremamente interessante. Sempre procurando acordos na área de defesa e, evidentemente, parcerias em termos comerciais. Vamos adiante. Defesa cibernética. Eu acho que, nas próximas eleições, esse vai ser um dos temas centrais. No mundo inteiro, nós estamos vendo a interferência que tem existido, no caso dos Estados Unidos, mas também no caso de Paris, perdão, no caso da França, no caso da Cataluña, a interferência de outros países, outros interesses nas eleições nacionais. Aliás, eu vi, eu queria relatar para vocês uma conversa que eu tive em Estocolmo. Nós vamos fazer uma visita ao Parlamento e eu, então, conversa vai, conversa bem, eu perguntei, mas, poxa, vocês estão desenvolvidos aqui, estão sofisticados, por que vocês não têm o voto eletrônico? Resposta do parlamentar, que é presidente de uma comissão, lá me disse, não, de jeito nenhum. Isso por quê? Porque se nós fizermos isso, ele dizendo, é possível que outros países, e citou um deles, que eu não vou citar, melhe as eleições. Um país próximo com o qual a Suécia tem tensões em função do Báltico. Então, quer dizer, hoje no mundo é isso. Além disso, você tem as fake news e outras formas mais. Como é que você vai conseguir controlar isso se um provedor, por exemplo, pode estar na Islândia, ou pode estar na Austrália, ou pode estar onde você quiser? O ministro Marmende nos convidou, nós temos um centro de defesa cibernética, que já atuou muito bem nas Olimpíadas, do Exército Brasileiro, e nós vamos trabalhar juntamente com eles. Lembrando que nós não vamos nos meter em conteúdo. saiu algumas notícias dizendo que o Exército vai fazer censura, não vai meter em nada disso. Vai ver sistemas, vai ver nossas defesas, vai analisar os ataques, etc, etc. Não tem nada a ver com o conteúdo. O Parque Tecnológico de Itaipu e parceria com o setor bancário. O setor bancário também precisa e sofre milhares de ataques, e nós estamos fazendo uma parceria em que nós fazemos uma troca. Eles nos ajudam com recursos para desenvolver um sistema de defesa cibernética e nós apoiamos ele em termos de melhorar a sua capacidade. Vamos adiante. Documentos de defesa, os senhores já sabem. Nesse ano, nós fizemos a revisão da Política Nacional e Estratégia Nacional do Livro Branco. Eu, aliás, fui o relator do projeto de lei, Lei Complementar 136, que instituiu isso. Revisão da Política Militar e Defesa Sistemática de Planejamento Estratégico, são coisas mais nossas. O livro Defesa e Meio Ambiente, não sei se os senhores sabem, mas aonde você tem a área ambientalmente preservada, sobretudo no nosso litoral, não só na costa, mas também próximo às grandes cidades, tenho certeza, lá se encontra uma unidade militar. Nós temos uma grande participação e estamos desenvolvendo parcerias com o meio ambiente nesse sentido. E a atualização do cenário de defesa. Vamos adiante. O pessoal ensina saúde e esporte. O projeto Rondon chegou aos seus 50 anos. Profesp, um programa belíssimo. 23 mil crianças, geralmente de periferia, que vão às unidades militares, recebem iniciação aos esportes, recebem assistência médica, alimentação, e isso deve praticamente duplicar quando esse programa se estender ao Rio de Janeiro. Espero que seja em breve. O programa é essencial, isso aí, da ação é do Rio de Janeiro e o segundo campeonato mundial militar, de vôlei de praia, etc. Vamos adiante. Ainda no caso de saúde e esporte. Ingressos das mulheres na escola preparatória de cadetes, isso é histórico, do ar, na escola preparatória de cadetes do exército e escola de formação de sargentos. Ou seja, isso é política de gênero. O que significa isso? Significa que as mulheres vão ter acesso ao núcleo, está certo? Mais, digamos, de formação, mais importante, mais tradicional, inclusive, para exercer o papel de combatente. As mulheres passarão a ter acesso à mesma formação que os homens, historicamente, tinham nessas devidas escolas. A Marinha já tem isso. Essas aí foram agora. E a alteração da lei permitindo o ingresso na armada e corpo de fuzileiro naval das mulheres, que é exatamente a possibilidade de você ter, como eu disse anteriormente, mulheres combatentes, não em atividades auxiliares, medicina, advogacia, etc, etc. Não. Elas agora têm o mesmo status enquanto combatentes que nós temos para os homens. Amazônia Conectada, esse é um projeto belíssimo. Esse é um projeto que visa levar por meio de cabos óticos, são 7.800 quilômetros, em rios, esses cabos são dispostos nos rios. E eles têm a capacidade de levar cabos óticos que levam informação, imagem, conteúdo para toda a Amazônia. Você vai integrar, em termos de comunicação, toda a Amazônia. E isso está sendo feito a partir de um trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro. Nós já temos aproximadamente 900 quilômetros com capacidade de fazer a comunicação entre Manaus e Tefé. E também estamos desenvolvendo, em conjunto com o Ministério da Educação, a ligação de um cabo entre Fernando Noronha e o continente. e esse é um projeto realmente fantástico porque ele vai, em grande medida, quebrar o isolamento que nós temos na Amazônia como um todo e as dificuldades de comunicação estarão superadas a partir da conclusão desse projeto. Vamos adiante. Sistema de proteção da Amazônia. Está aqui o Rogério, que é do Sensipan, que é pouco conhecido, mas quase todas as informações que vocês têm da Amazônia vêm dali, vêm do Sensipan. Aqui estão alguns exemplos. Geração de 25 mil alertas de desmatamento. Então, quando vocês veem a ação do Ibama, a ação disso, daquilo, daquilo outro, a base magética toda é feita por eles, é dada por nós, que passa, que tem um controle extremamente sofisticado de tudo o que acontece. Mas não só isso, de mineração também. E não apenas isso. Foi desenvolvido o Sipan Hidro. Esse projeto, ele permite você saber a vazão dos rios, que é fundamental em toda a Amazônia. Se você vai ter um ano ou um período normal, como vai ficar o nível dos reservatórios, como vai estar o nível do rio. E você é capaz de dizer por esse sistema, se chove tantos milímetros, vamos dizer, acima da média, aquilo vai inundar que cidades, que bairros, que ruas, você é capaz de projetar. E é capaz de passar o alerta para todo o sistema de defesa e tudo mais. Você é capaz em termos históricos e em termos futuros. Você projeta cenários a esse respeito, o que dá uma enorme segurança para toda essa região. E, além disso, em 2017, foram gerados mais de 1.200 produtos entre alertas, boletins e mapas, se vocês quiserem perguntar, além do monitoramento, 350 mil quilômetros em seis estados da região amazônica. Monitoramento no sentido amplo do termo, que é feito pelo Sinsipan. Pandiaca Loja era o nosso centro de estudos, seminário sobre segurança pública fora do estado do Rio de Janeiro, criação do Conselho Acadêmico de Defesa. Isso é alguma coisa que eu, de fato, fiquei muito feliz. Nós não tínhamos uma política de conhecimento, de relação com a academia, com a universidade. Agora nós criamos um conselho com a participação da academia, com a participação das Forças Armadas e com a participação da indústria de defesa brasileira, integrando eles todos e dando um rumo em termos de conhecimento, tecnologia e pesquisa para o setor. O terceiro seminário de segurança regional, o Programa Aralba Alberto, em indução à pesquisa em segurança internacional e defesa nacional, que também prossegue. Vamos adiante. Estamos chegando ao fim, pessoal. Calha Norte, que é o último nas nossas telas. Ampliamos a área de atuação, originalmente era restrito a que estados? Há seis estados, ministro. Sim. Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e ampliamos pegando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá, ok. Então, passamos de 194 para 379 municípios, investimento privado, da vertente privada, 47 milhões, investimento na vertente civil, 124 milhões, 304 obras entregues para a sociedade. Com desculpas pela extensão, mas no início eu preveni que a nossa amplitude de atuação, para se fazer um balanço, nós teríamos que, enfim, tocar nessas questões todas. Umas mais relevantes, mas até mediáticas, outras não, mas era prestar essa informação que se faz necessária ao final do ano. Muito obrigado e me coloco à disposição para as perguntas. Bom dia, Rubens Valente, Folha de São Paulo. Conforme o previsto, a pergunta é sobre segurança pública. O senhor falou aí a preocupação toda, desse cenário, a criminalidade. Como é que o senhor encarou, como é que o senhor recebeu o induto natalino do presidente Temer? O senhor concorda com essa medida? Acho que medida presidencial eu não vou discutir, Rubens. Eu acho que é uma tomada de posição dele, inclusive não é na minha área especificamente. Se você me permita, não vou comentar. Ministro, Eduardo Bresciani, Jornal Globo. O senhor já até comentou na exposição, o jornal fez uma matéria hoje com alguns dados de que não há uma evolução significativa dos dados de segurança pública depois da entrada das forças armadas no Rio. Eu queria que o senhor falasse um pouco disto e de que forma é possível fazer com que a sensação de segurança chegue efetivamente à população do Rio. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, nós nunca, nunca, em nenhuma entrevista, em nenhuma fala, e foram números que a gente fez nesse período, nos propusemos, nesse período de tempo, resolver o problema da violência e da segurança do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que, infelizmente, a degradação em termos de violência que nós alcançamos no Rio de Janeiro, que não é exceção, diga-se passagem, para a gente não ter uma opinião excessivamente negativa do Rio de Janeiro, apenas o Rio de Janeiro está um passo adiante em termos da sua criticidade em termos de segurança, nunca pretendemos nesse período resolver os gravíssimos problemas que nós temos em termos de segurança no Rio de Janeiro. Primeira observação. Segundo as observações, sempre dissemos, e por favor, resgatem quem queira, que a liderança desse processo seria sempre da segurança pública do Rio de Janeiro, não seria das Forças Armadas. Entretanto, e aqui é uma observação que eu faço, a força do label, a força que tem o prestígio que tem as Forças Armadas, nós estamos sempre no lido da matéria. A manchete é Forças Armadas, sempre. Isso por quê? Porque há uma expectativa salvacionista em torno das Forças Armadas. As Forças Armadas se dispuseram a ser auxiliares e não falharam em absolutamente nada. Mas a liderança desse processo, até porque não é uma intervenção, nós não assumimos a segurança do Rio de Janeiro, nós fizemos uma parceria com o Rio de Janeiro e, repito, a liderança não é nossa nesse processo, nós somos auxiliares nesse processo. De fato, sempre que eu vejo, como vi hoje, o lido da matéria, o exército da salvação, é como se nós tivéssemos assumido o Rio de Janeiro. Nós não assumimos o Rio de Janeiro, nós nos emparceriamos com o Rio de Janeiro. A função principal, vou citar um exemplo, um exemplo muito prático, muito prático para a gente entender o que eu estou dizendo. Rocinha, que também está citado lá, está dito que nós ocupamos a Rocinha. Bom, nós não ocupamos a Rocinha. Não ocupamos a Rocinha. O que nós fizemos na Rocinha, que fizemos nas outras operações, foi o cerco, o fechamento que nós fizemos. E, além disso, fizemos a arredura na floresta que é próxima. Mas lá está dizendo que nós ocupamos a Rocinha. Nós, por definição, e também disse isso, a saciedade, não vamos ocupar território. não fizemos isso. Mas lá está dito, as forças ocuparam. Não ocupamos. O que nós fizemos, basicamente, tem sido trabalhar integradamente em termos de inteligência e, quando das operações, até porque, até porque, atentem ao detalhe, quem faz busca e apreensão, quem faz captura, são as forças policiais. Forças armadas não podem fazer isso. Não tem autorização para fazer isso. Mas lá está no LIDE, forças armadas. O que nós fazemos? Nós fechamos aquela comunidade para liberar o pessoal das forças policiais, para que elas, então, elas sim, subam no morro, até porque conhecem a saciedade muito melhor do que nós, e realizem os mandatos de busca e apreensão. As forças armadas têm se limitado até aqui, especificamente, a fazer o papel de inteligência, varredura, quando é necessário, e o fechamento de comunidade, até porque só ela tem massa suficiente, ou seja, tem efetivo suficiente para fazer isso. Mas o LIDE é o exército. Aí não há o que você efetivamente possa fazer. É uma observação. A segunda das observações é de que eu falava agora de manhã com o Roberto Sartes, Roberto, aqui tem uns números que estão dados aqui e eu queria que você me atualizasse com relação a esses dados. Eu estava até, olhei meu celular agora, ele está me enviando o número dos últimos três meses, em que ele me assegurou hoje pela manhã, e eu vou, ao receber, vou passar para o senhor e vou pedir à Adriana que passe isso, que há ou uma estabilização ou uma reversão em alguns casos. Mas a imprensa no Rio de Janeiro, ela é, grosso modo, muito crítica, muito ácida com o próprio Rio de Janeiro. E lá está dito isso. Em contrapartida, nós temos lá a opinião de especialistas. Maior respeito para os especialistas. Eu só não conheço um especialista que seja a favor. Para mim, é uma novidade. Eu leio todas as matérias a respeito disso e cada especialista tem a sua, digamos assim, o seu ideário da salvação. Se os senhores encontrarem especialistas a favor, me avisem. Me avisem. Eu gostaria de conhecê-los. Isso não quer dizer que eles estejam errados. Está certo? Quer dizer que o especialista, até para justificar a sua especialidade, ele tem uma visão crítica. Perfeito. Faz parte do jogo democrático. Contradições, contraposições. Mas eu quero lembrar que uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo há dois meses, ou mais ou menos três meses atrás, não me recordo bem, atestou que 83%, e me corrija se estou errado, dos cariocas querem a permanência das forças armadas lá. Por que será? Porque elas não estão dando certo? Porque elas não têm ajudado no processo? Desses daí, aqueles que têm uma renda menor, chegam a 90%. Se nós somos tão, como está dito, não temos essa capacidade, enfim, de ajudar nesse processo, eu acho que temos um respaldo popular, que eu acredito que não buscamos isso, Forças Armadas não buscam isso, não temos que cumprir missão, vamos lá e cumprimos, mas efetivamente, eu acho que nós contribuímos. Agora, entendo e encerro a resposta dizendo isso, que não é nesse período de tempo, e tampouco é a nossa liderança nesse processo. Se nos atribui um papel salvacionista, digamos assim, não somos nós, nós nunca nos propusemos. Agora, ajudar, colaborar, participar, de fato, a gente tem procurado fazer isso. Nós temos mais sucesso quando, por exemplo, nós temos uma situação pontual de perda de controle, como aconteceu, por exemplo, no Espírito Santo. No Espírito Santo, você teve aquartelamento e teve multim. E a população ficou inteiramente exposta. Nós fomos lá, ficamos o tempo necessário até que aquilo se resolveu e saímos fora. Está certo? Mas segurança, senhoras e senhores, se resolve na segurança. Segurança não se resolve na defesa, embora a defesa participe, ajude e colabore. Mas, de fato, essa liderança não é nossa. Pois não? Bom dia, ministro. Bom dia, ministro. Pois não, desculpe. Bom dia. Alex Rodrigues, da Agência Brasil. Ministro, só nos três, me corrija se eu estiver enganado, nos três primeiros meses nós já tínhamos três operações de ELIO decretadas no país. O senhor, na ocasião, o senhor chegou a mencionar que esse modelo precisava ser revisto. Felizmente, nós terminamos o ano não com uma GLO, mas, novamente, com a Força Nacional atuando em um dos estados que exigiram essa GLO, o Rio Grande do Norte. E hoje o senhor chegou a mencionar a suspeita de leniência com autoridades estaduais, com Forças de Segurança Pública e estaduais. O que o senhor acha que precisa ser revisto nesse modelo de GLO e como contornar essa necessidade dos estados de continuarem necessitando da ajuda federal? Vamos começar pelo Rio Grande do Norte. É a terceira vez que nós estamos sendo chamados lá. Pelas informações que nós colhemos lá, há 12 anos não se realiza concurso público para a Polícia Militar. Então, se solicita a presença federal. Ok. Lá está a Força Nacional de Segurança e nós estamos com absolutamente em estado de prontidão para qualquer necessidade que se faça necessária. Ainda não se fez. acho que há necessidade de um reforço da Força Nacional de Segurança, mas não é o caso ainda de uma GLO. Com relação à sua pergunta, olha só, o constituinte de 88, ele, vindo do fim do regime militar, onde você teve uma unidade, por assim dizer, entre segurança nacional e segurança pública, o constituinte separa isso e atribui, eu vou fazer aqui uma conta de padeiro, ele atribui 80% das responsabilidades aos governos estaduais. Ou seja, a União fica com atribuições residuais. No caso da Polícia Federal, tráfico internacional de drogas, de armas, etc. E, extraordinariamente, você utiliza Forças Armadas. O que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo é que a crise da segurança está fazendo com que haja um uso, no meu modo de entender, está certo? que induz uma certa banalização do GLO. E isso não é conveniente. Então, eu acredito que nós deveríamos, e isso espero faça parte da discussão nas eleições de 2018, discutir a necessidade de criação de uma força nacional, de uma guarda nacional permanente. Porque você tem as forças de segurança locais e você tem o exército. Quando essa daqui falha, só resta isso. é preciso ter alguma coisa permanente. A intenção do governo era, inclusive, de avançar no conjunto de efetivos da Força Nacional de Segurança. As restrições orçamentárias não possibilitaram que você avançasse quanto gostaria de avançar. Mas eu acho que há uma, se me permite, uma falha, está certo? Em termos de arquitetura institucional. porque, de fato, Forças Armadas têm preparo, têm treinamento, têm vocação para exercer a defesa nacional. Ah, mas nós não temos ameaças. Bom, se você reduz a sua capacidade das forças, as ameaças aparecem rapidamente. Rapidamente. Além de que, os senhores viram o que a gente faz em outras áreas? Os militares têm uma maneira autoirônica de se definir, que eu vou ser indiscreto aqui e vou dizer. Eles se autoatribuem assim, eles dizem, nós somos o posto Ipiranga da República. Vai lá no posto Ipiranga, vai lá no posto Ipiranga, vai lá no posto Ipiranga. Muitas vezes descobrindo falhas que não são delas. Então, uma sociedade que vive aterrorizada com a questão da segurança e que tem um dispositivo, tem um conjunto de forças de alto prestígio e capacitação, é evidente que ela quer que essas forças venham exercer o papel que não é delas. Mas isso, primeiro, não resolve o problema da segurança. Segundo, isso pode ter riscos extraordinários, como exemplo, por exemplo, do que acontece no México e em outros países. Então, a gente precisa aprender, se me permite a pretensão, de que segurança nós vamos resolver com segurança. Agora, aonde for e quando for necessário, as forças armadas estarão lá presentes. É isso. tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri